O Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Leranantimur Hatole Hirakni, já foi informado que a Segurança Rai Laran lhe viu com a medida de combate à Covid-19 com o Presidente da República Francisco Guterres Luolo. Leranantimur Hateten e a Instituição Segurança FFDTL decidiu que o processo de recrutamento para o candidato-membro do FFDTL se a Rau e a Fulana Abril de na Rua Rua Núria sem ida. Mas o Beato realiza que dependemos da condição de ser o fardamento do membro do FFDTL. Líder máximo, o FFDTL, explica que o processo de recrutamento se a Rau e a condição de ser o candidato-siraniano, tanto o candidato-siran veterano que não é para o FFDTL. A gente prevê para abril, mas depende das condições de ver o que ia. Por exemplo, o fardamento, a infraestrutura é o problema do Leão. Agora é a questão do fardamento. O fardamento do contorno, para o fardamento do Cira, e depois o Cira passa pronto, o Cira precisa de fardas, mas a falta foi na rua, o tempo se ia, o governo, a Arrucana, a companhia, e a Rau e a Fardamento do Cira. Mas o Togalai. Líder, lista, o veterano, o veterano, o veterano. E agora depende de toda saúde. Por exemplo, o veterano, o FFDTL, o FFDTL, o recrutamento do membro do Fon FFDTL, e o médico. Lolita Cabral, Tito Livio, Jemen.